Senhoras e senhores, estou de volta para mais uma live e hoje eu estou tendo o prazer de receber a Marcela Pazuki, nossa aluna que foi do zero até a titularidade de cartório. Hoje ela é titular de cartório no Rio Grande do Sul, passou no disputadíssimo concurso de 2015, assumiu recentemente e ela vai compartilhar um pouco da sua história por aqui. Vou receber aqui então, com muita alegria, a Marcela Pazuki, que foi do zero a titularidade de cartório. Marcela, quando você entrar aí, pode solicitar que eu já te chamo aqui. Acho que ela já solicitou. Vamos receber a Marcela aqui. Deixa eu ver. Marcela, manda uma solicitação para mim, por gentileza, para eu poder receber você aqui. Vocês que estão ao vivo, vocês que estão ao vivo, eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês enviem, eu quero que você envie para pelo menos 10 pessoas. todo mundo que está aqui, gente, enviem para pelo menos 10 pessoas para que a Marcela abra o máximo aqui dos bastidores da aprovação dela. Tudo ok? Todo mundo me escutando, senhores? Tudo normal, né? Legal. Deixa eu achar a Marcela aqui. Pronto. Ei, Marcela. Vamos lá, gente. Quem mandar aí, já fala para mim quem enviou. Boa tarde, Marcela Pazuki. Oi. Boa tarde, vamos lá, né? Deu certo aí? Tudo certo. Agora sim. Meu Deus do céu. O que foi, né? Para você que está acompanhando só a partir de agora, deu uma travada aqui na nossa primeira live. A gente abriu uma segunda live para receber aqui a Marcela, que foi do zero a titularidade no concurso pacatório do Rio Grande do Sul. Marcela, então assim, só recuperando as informações, porque essa live eu vou deixar salva. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, voltar uma coisa para a galera acompanhar. Só volta rapidinho. Como é que começou o teu interesse pelo concurso de cartório? Quando que foi? Como é que foi um pouco dessa história? Então, eu iniciei a faculdade com os 16 anos. Eu disse aí que... Por que direito? Porque era uma faculdade que eu podia fazer à noite, eu podia trabalhar durante todo o dia, tinha como pagar. E sempre pensei que... Ah, bom... Que eu não ia fazer. Que eu não ia fazer concurso, eu nunca pensei nisso. Mas apareceu quando a Elisabeth, né? A antiga titular do cartório aqui de Nova Roma do Sul, que eu sou interina. Eu trabalho em dois também, não foi só lá que eu assumi, né? Lá eu assumi em Barama como titular. E aqui eu continuo como interina. E depois eu quero falar também uma coisa sobre essa rotina, sabe? Que isso eu aprendi. Porque eu sempre pensei assim... Quando eu trabalhava só aqui em Nova Roma, que é onde eu estou agora, nesse momento, que é onde eu moro, assim, tenho a minha residência aqui com meus pais, eu só dava conta de um cartório. Daí eu pensava... Bah, e era corrido e tal. Daí quando eu assumi, tive a oportunidade de continuar aqui como interina, eu disse... Meu Deus, agora são dois. E aí? Como é que vai ser? E assim, a gente toca da mesma maneira. E eu acho que é até melhor, sabe? Porque a gente se esforça mais. Isso também é uma coisa legal. Eu fico aqui um período, um período lá, tenho ajudantes, tenho em dois lugares substitutas. Também agradeço, porque sem elas não daria, né? E são fundamentais no meu trabalho. E então, assim... Quando tu pensa... Bah, mas eu só tinha uma coisa. Agora eu tenho duas. É o dobro, né? E eu acho que se tivesse o terceiro, se fosse o caso, tu dá conta. A gente se vira, a gente vai e trabalha um pouco mais. Trabalha interno, umas horas extras e tal. Mas, enfim, eu comecei com a oportunidade que a Elisabeth me deu de me convidar para trabalhar com ela. E quando saiu o concurso, estava vago Nova Roma do Sul. E daí foi ali que eu disse... Ai, meu Deus, é a minha hora, né? Chegou a minha hora. Só que Nova Roma caiu para a emoção. Não, não, caiu para provimento. E foi escolhido na remoção. Então, eu não tive nem a oportunidade de escolher aqui. No final, quem escolheu não quis assumir. E eu assumi Barama como... No provimento, né? E foi ali que eu comecei. Quando saiu o edital, eu disse, agora é a minha hora. Agora vai ter que ser. E comecei do zero, do zero. Que nem eu disse. Lei 6015, Código Civil, caneta ali, as coloridas, ela destaca a texto. Pode mostrar aí, Marcelo. Pode mostrar de novo aí para a galera, porque essa live eu vou deixar salvo. Mostra aí para a galera. Aqui eu tenho a consolidação, ó. E vai lendo. E essa aqui é de 2015. Eu nunca quis colocar fora, porque é uma lembrança boa, né? Olha só. Ô, Marcelo, você já viu aqueles... Você já viu aqueles... pode ser civil. Você já viu aqueles memes na internet, Marcelo? Que fala assim, vou marcar só o importante. Aí quando você vê, tá tudo marcado. É. Uhum. É, vem assim, né? E assim vai. E esse aqui é 2015, né? Eu não guardo... Eu tenho já o atualizado e tudo, mas é lembrança. E a minha 2015 também é essa, ó. Tudo assim, né? Tudo anotadinho, enfim. Mas aquelas imagens que eu te mandei, eu não sei se tu consegue depois espelhar ali na TV. Fazer o espelhamento daí mostra realmente, né? Secando o cabelo, a pessoa tá lá lendo. Escovando os dentes, tá lá lendo. E sabe uma coisa, assim, ó. Quando muitas vezes na prova, prova oral, a escrita também, mas principalmente a primeira fase, sabe o que é tá respondendo e dizer tá lá no canto direito no lado do guarda-roupa? Tá lá na sala, sabe? Muita coisa a gente se lembra. Eu tenho muito, assim, me facilita muito a memória visual. Eu olho e me lembro, assim, das coisas. Isso pra mim foi muito bom. Eu acho que vale a pena escrever. Ah, então lê o artigo, não consegue memorizar. Vai lá, escreve, faz um resuminho. Tira duas palavras principais do artigo, pendura na parede, tu vai lembrar na hora da prova. Moçada, vocês não têm ideia como é que o par, como é que era o quarto da Marcela. Parecia, pra quem não pegou aqui a primeira vez que eu falei, parecia assim, sabe? Um quarto do Michelangelo, sabe? Você chegava e ficava cheia de moldura de ponta a ponta e ela mesmo falou que não era só no quarto, né, Marcela? Na verdade, você tinha uma sala. Aham, tem aí a sala, a sala inteira. O pessoal estudava, quem chegava aqui podia aprender. Podia até, se quisesse, podia aprender alguma coisa aí. outra coisa que a gente falou, né, importante é o títulos, né, eu passei com 0,5 de títulos, não tinha, hoje eu tenho outros títulos, mas na prova que eu fui aprovada e que eu assumi 0,5 de títulos. Era uma organização. Olha as chaves aí que ela passou. Primeiro, para o chupetinho, assim, fala, eu tô trabalhando, não dá pra passar aqui, não sei o quê. Ela já falou aqui, ó, que ela trabalhava, na verdade, sempre trabalhou, desde 13, 14 anos. Ô, Peter Pan, que tá na casa do pai por 35 anos, Peter Pan, cresce, Peter Pan. Com 13, 14 anos, ela já tava trabalhando e sempre trabalhou e trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, 50 quilômetros pra ir, 50 quilômetros pra voltar todo santo dia pra fazer a faculdade. Quando conheceu o namorado, o que você falou do seu namorado, Marcelo? Eu estudo. Eu estudo. E ele, não, mas eu sei, eu entendo, eu sei que tu estuda. Não, tu não entendeu. Eu estudo. Eu não. Pessoal, eu tô falando aí da prova oral, né? A prova oral, fiz o curso, então, Segredos da aprovação foi o primeiro, né, Paulo? Foi o primeiro segredos da prova oral. Naquele que tava você, tava a Fábia, tava a Aline, foi demais. Virou uma verdadeira família ali, né? E era assim, né? O curso foi ótimo porque, gente, eu me preparava pra ir fazer a prova. Eu tava indo fazer uma aula do cursinho aqui em casa, mas eu me preparava pra ir fazer a prova. Escovava o cabelo, passava a maquiagem, porque era o dia da prova. Sempre foi, né? E sempre com as pegadinhas, tudo igual a prova. E uma coisa que eu aprendi muito com o Paulo também foi conhecer, ir pro campo de batalha, que nem é falado no curso. Na minha prova, eu tive um examinador, inclusive, que eu peguei, eu fui, foi uma das pessoas que me examinou na prova, que ele fazia aquelas coisas assim, ó, Paulo, tá falando contigo, nem olhar assim, ó, a aula com a unha. E eu peguei essa pessoa. Isso aconteceu comigo. A gente treina isso com o segredo da prova oral, né? Isso daí. É o marrentinho. A parceira não tá respondendo, você tá olhando pra cima, pressionando, pressionando. Isso daí, aham. E daí na prova, assim, respondendo, só que daí, o que aconteceu? Eu fui ver, era aberta, a sessão era aberta, era pública. Então, eu consegui um dia, dois anos, e ver as outras pessoas também. Você não entende ali o que é perguntado e tal, é difícil, mas você conhece as pessoas que vão te entrevistar. E eu notei essa pessoa que ela fazia isso e não é que eu caí com ela. E se eu não tivesse ido, talvez eu ia me ferrar pensando, vamos, o cara não tá me escutando, né? Aquela coisa, eu tô falando besteira, será que tá certo? E eu já sabia que não. E foi na minha área, Direito Notariável e Registral, eu tirei 9,5 na prova. Uau! E na prova oral, minha primeira prova oral também, mas muito foi pelo teu curso, Paulo, me ajudou muito mesmo. 8,17 eu tirei na nota final, minha primeira prova oral. Uau! Marcela, mas sabe uma parada assim fodástica, né? Você sabe, eu ensino a galera tanto através de cursos gratuitos como através de cursos pagos. Agora, óbvio que o curso gratuito, eu costumo dizer que às vezes o cara pagando não encontra o que tem gratuito no meu canal do YouTube tem 1.300 vídeos gratuitos. Em matéria, por exemplo, de esquematização, tanto pra primeira como pra segunda faça a prova oral. E os cursos pagos são anabolizantes, né? Pro cara acelerar. Sabe uma coisa, sabe onde que eu acredito que você cresceu muito naquela preparação? Você tinha ali dentro do curso a Fábia, né? A Fábia, juíza federal do Rio Grande do Sul e a Fábia tava assim voando baixo. A Fábia baixava o demônio dela na hora da prova oral. Ela conseguia enganar até a gente que era examinador até quando ela respondia errado. Depois ela falava Paulo, você não percebeu que eu falei isso aqui e tal, porque ela falava de uma psicopata respondendo, né? E aí o que que acontece? Literalmente você espelhou ali, usou com certeza como referência, falou assim, cara, não vou ficar pra trás e você literalmente era a pessoa que chocava, que buscava ali estar batendo de frente com a Fábia pra poder ter uma, pra poder ter um desempenho excelente. E cara, você dava show, você dava show mesmo ali na preparação. Eu falei, cara, essa menina tá muito preparada, tá muito preparada, sabe? E aí depois acho que a própria Fábia também arguiu você do curso. Outras pessoas, cara, e assim, era impressionante, porque com o desenvolvimento do curso, você foi parecendo já uma pessoa que já tava experimentada. E o pessoal não sabe o que significa esse 8 e 17 lá nessa prova do Rio Grande do Sul pra quem tá fazendo a primeira. E atualmente se tiraram 9,5, 10 em outras e nem passaram lá no Rio Grande do Sul. Muito louco isso, né? Então, assim, cara, com a Marcela eu vi isso, sabe, gente? Garra, dedicação. Teve um dia que ela começou a chorar no meu dia. Menina, levanta, rapaz, você tá muito melhor do que alguns que estão terminando. Foi o sabor. Não, eu comecei a chorar e assim, ah, o professor vai me ajudar e tal, me deu uma mijada, né? Que nem a imagem que me fala de mijada. E eu disse, ai, meu Deus, que me conhece, bora. É que todo mundo, ah, o Paulo é bonzinho, é o cara que tá sorrindo, mas eu falo, pra quem tá dentro da nossa família aí, cara, tem hora que eu sou aquele paizão mesmo, eu tô sorrindo, mas tem hora que eu fecho a cara e falo, cara, ó, você tem que fazer isso, você já é suficiente, fez capaz, engole esse choro aí, vai pra cima. Um cara que eu fiz, ele só não chorou, foi bem isso. Você ouve o Wesley, né? E eu dei uma saboada nele também, falou, você não tá dando o suficiente, você vai pra cima. A Marcela não, já via que ela já tava dando o máximo, então o papo foi outro. Mas qual que é a importância disso, de você ter um mentor no caminho da aprovação, Marcela? Isso daí, Paulo, assim, ó, a gente sabe que é difícil, né? Não é fácil, sabe? Eu muitas vezes chorei, muitas vezes ligava pras minhas amigas e chorava, porque é difícil, não adianta. Eu me isolei, assim, eu me isolei das amizades na época, porque era muito que eu queria passar, então eu tinha que ter um foco das redes sociais também, eu saí, e só que chega um ponto que é bom, eu escutava aqueles teus vídeos dos mnemônicos, mas às vezes eu ia só pro final, sabe? O ar tem alguma coisa me inspirando. E daí te levanta o astral, uma música boa, também tu sempre disse, ó, pessoal, toca uma música aí, quando eu tô cansada, não custa escutar um minutinho, dois, uma música, e isso me ajudou bastante. É bom, é muito bom saber, assim, que tu, às vezes tu desanima, mas vem uma pessoa que nem tu, Paulo, e dá um upgrade, assim, na gente, né, e consegue motivação de novo. Isso é importante, pra mim é importante e me ajuda bastante. Me ajuda bastante, me ajudou, e sempre foi. Eu escuto até hoje, às vezes eu vou lá e ponho só no final pra escutar uma historinha, ou às vezes pego os livros também pra ler, sabe? É muito bom. Legal. É sentir que as pessoas estão junto contigo, gostam de ti, sabe? Te ajudam, é gratificante, tem motivo a estudar, com certeza. Cara, e você montou uma gangue depois, né? Assim, eu lembro que a gente fez a revisão de vestra, lá no Rio Grande do Sul, aí a Marcela acabou comentando do nosso trabalho lá pras amigas, aí elas, inclusive antes da nossa revisão, eu lembro que a gente fez um evento lá chamada Estratégia de Poder, aí as minhas já viraram todas as minhas amigas, então até hoje, né? A Samara, a Bruna Bombardelli, a galera tá literalmente no foco aí, daqui a pouco estamos assumindo o cartório também, cara, sensacional. qual a importância de você ter um grupo seleto na preparação? Eu tenho falado muito sobre isso durante essa semana, de você se conectar com pessoas certas na caminhada, Marcela, porque tem gente que tá estudando e coloca você pra baixo, inclusive alguns que tão passando, você sabe, uns vagabundos aí que falam, ah, concurso de cartório não presta, concurso de cartório não vai, e aquela desgraça tá fazendo concurso o tempo todo, só que ele fala que não presta, então o que que acontece? Ele tá jogando um balde de água fria mijando na sua fogueira, mas ele tá indo. Fala sobre isso, Marcela. Assim, eu graças a... Quando assim, quando tu é uma pessoa que transmite conhecimento que nem eu falei, eu não guardo pra mim, pra mim é um prazer, tipo, chegar pra minha colega, pra Samara, pra Bruna antes da prova e dizer, ó, pessoal, vocês se lembram daquele artigo, pessoal, vocês estudaram aquilo, isso, isso, pra mim é um prazer, por quê? Eu falando isso também, com certeza isso acontece, a Samara, a Bruna vem de volta e diz, tá, e o outro lá, Marcela, tu não falou, e o outro? E gente, cai na prova isso, cai, entendeu? Assim, ó, eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu tenho também outras colegas que assumiram, quando eu hago uma experiência que eu tenho até hoje foi com a Suelen, ela inclusive faz os cursinhos contigo, professora, ela assumiu aqui no Rio Grande do Sul, ela é de Criabá, e a Suelen, ela tava em dúvida se assumia ou não, é mesmo? Ai, eu não conhecia ela, eu fui assim, num encontro que teve logo no início das entidades aqui, que fizeram uma recepção pra nós e tal, a Suelen, na reunião, ela fazia algumas questões, ela tava super preocupada, e eu cheguei pra ela, nunca tinha visto ela, nem conhecia, e aí eu cheguei e disse assim, ô moça, assim ó, pega o meu telefone e o que tu tiver de dúvida, me liga, as tuas dificuldades, as tuas dúvidas aqui são coisas simples, tu não precisa te preocupar tanto assim, eu sou já interina aqui, tenho cartório à disposição pra te assumir, pra te treinar, e a Suelen nem me conhecia nada, pegou meu telefone, me ligou no dia seguinte, e assim foi, e ela ligou e ela disse assim, no outro dia, Marcela, eu não sei se assuma, eu falei, não, peraí, eu não te conheço muito bem, mas não vem com essa de não sabe se assumir, quantas pessoas queriam estar na tua pele, quantas pessoas queriam ter a chance de assumir, tu não vai assumir? Daí fiz 500 contas pra ela, de salário, de tudo, disse não, não fala mais comigo se tu não for assumir aqui, e ela assumiu, tô super bem hoje aqui, tá feliz, inclusive o pai dela veio aqui na minha casa um dia e o que ele me disse foi assim, Marcela, obrigada pelos conselhos que tu deu pra minha filha e ela tá aqui hoje por tua causa, se não fosse o que tu tinha dito pra ela, ela não teria vindo pra cá, muito obrigada. Então, são essas coisas, sabe, o pessoal que assumiu, também vários colegas tem contato meu, a gente já tem escritura pronta, modelos prontos, o que custa tu ajudar o colega, o que custa tu enviar, né, e como também as pessoas muito mais experientes aqui do Rio Grande do Sul, eu ligo e peço a fulana, sabe, tu pode me ajudar? Caxias do Sul, pessoal, que é uma cidade grande, né, referência aqui na Serra, o pessoal me ajuda, não sabe, não tem porquê, e isso é gratificante porque tudo que vai e volta, e se tu transmite coisa boa, vai voltar a coisa boa, se tu tá junto com pessoas queridas, legais, estudiosas, tu vai ser uma pessoa legal, querida e estudiosa, então é isso que vale a pena, sabe, é conhecer essas pessoas. Marcela, tem uma coisa que é uma lei universal, o cara não precisa nem acreditar em Cristo, como eu acredito, cara, a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória, então quem tá plantando essas coisas, cara, não tem jeito, o universo conspira, eu não sei porque vocês que estão aqui acreditam, mas não tem como fugir da lei da colheita, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, então, o que que acontece, cara, quando a Marcela transmite isso, cara, isso volta pra ela de uma forma assim, sensacional, mas literalmente, né, Marcela, o que rola hoje, ainda hoje, né, no concurso de cartório, você sabe que eu já sofri algumas represárias, mas eu não tô nem aí, sou um cara livre, já sofri algumas represárias, porque eu abro jogo, porque eu falo sobre detalhes, eu mostro que o cara às vezes tem zero ponto de títulos, e ele pode pegar um cartório às vezes melhor do que o cara que tinha cinco pontos de títulos, quer ver, ó, eu não comendo nada com a Marcela, mas pela experiência que eu sei que ela tem em concurso de cartório, quer ver, Marcela, pensa aí no teu concurso, você tem exemplos aí, tá, eu não comendo nem nada com a Marcela, tô simplesmente aqui só conjeturando, você tem exemplo de pessoa, por exemplo, que assumiu em 100, e assumiu um cartório melhor do que quem tava ali na posição 50, 50 poções na frente dele? Tem, até porque isso aconteceu comigo, Paulo, que é outra coisa assim, fundamental, quando a pessoa vai pra escolha, um colega meu me disse, ó, Marcela, tu vai, tu fica quietinha e presta muita atenção, porque é, é, o pessoal tá aí decidindo a vida, não adianta, eu, quando eu fui lá escolher a minha cidade, eu decidi onde é que eu ia morar, como é que ia fazer, claro que depois aconteceram outras coisas que eu ainda continuei aqui como interina, mas quando eu fui pra lá, eu sabia quantos quilômetros eu ia ter que viajar pra ir pra lá, são 270 quilômetros daqui, e, eu fui com várias, várias listas, inclusive quem fez pra mim foi o Gustavo, que se fosse por mim, eu acho que eu não teria a capacidade de fazer, viu? Então tinha assim, de Nova Roma, quilometragem, PIB, ah, tudo isso, ele tinha ali nas listagens, eu tinha essa lista, e eu tenho um colega meu que assumiu uma outra cidade que, né, tipo, pra ele seria muito melhor ter assumido Ibarama do que a cidade que ele escolheu, e ele tava na minha frente, ó, mas ele não tinha lista, ele não tinha se preparado pra isso, então isso aconteceu comigo, e eu fui uma das últimas também, não fui, não tava lá nas top, o meu primeiro concurso, eu não passei lá nas dez primeiras, não foi isso que aconteceu, mas eu passei, eu consegui, cara, sensacional, é porque eu tenho falado muito com chupetinhas, né, são não carinhosos que eu tô dando, mesmo pra galera que tá chegando pra me assistir, mesmo gostando de mim, eu chamo de chupetinha, os que tão começando, porque eles escutam do pessoal maldoso essas histórias, não, é só pra juiz, é só pra promotor, é só pra quem é delegado, é só pra quem tem muito títulos, é, é, cartório só presta se for nas dez primeiras posições, e pá pá pá, só que assim, Marcelo, além de acontecer isso na audiência de escolha, por N motivos, por N motivos, é exatamente isso aí, cara, isso é o mínimo, às vezes, que a galera fala, o Paulo é um vendedor de sonho e tal, por quê? Porque tem gente que tá fazendo concursos criatórios, e é vira-lata, não tem jeito, o cara, Deus criou o cara, a imagem e semelhança dele, ele é um campo de possibilidades ilimitadas, só que contaram uma história diferente pra ele, ele é um vira-lata, então o cara tá fazendo, e tá reclamando o tempo todo, porque assim, Marcelo, eu vejo todo mundo falar reclamando, dentro de grupo de WhatsApp, mas eu não vejo ninguém falando, gente, tô fazendo aqui 20 mil, 30 mil, 50 mil, os trouxos, o chupetinho, não entende, que quando o cara tá assim, ele não fala, ele não vai jogar dentro do grupo do WhatsApp, e se você que tá me assistindo aqui, tá dentro do grupo do WhatsApp, que o pessoal fica reclamando, que o concurso não anda, que o concurso tá suspenso, deixa eu te falar, você tá no grupo errado, você tá no grupo de chupetinha, você tá no grupo de merda, você tá no grupo, é só você se perguntar, dentro desse teu grupo aí, quais são as referências? Cara, tem, porque as pessoas top não estão aí, olha aí, o namorado da Marcela contribuiu mais pra ela pegar um cartório top, do que alguns vira-lata, que tão fazendo esse concurso, e que só abre a boca pra falar besteira, então sai de perto dessas pragas, e vai pra perto de pessoas que querem te ajudar, que querem fazer a diferença na tua vida, desculpa Marcela, eu te cortei. Não, sabe assim, o que que acontece, a gente participa de vários grupos, e tal, e aqui o concurso, do que eu passei, tem vários anos aí, então assim, chegou uma hora, que a gente notava, até conversando com as gurias, e tal, assim ó, saia a notícia boa, é impressionante, saia a notícia boa da audiência, mas daí vinha uma notícia ruim, alguém publicava uma notícia ruim, ou talvez de outro concurso, ou até do mesmo concurso passado, de gente, pelo menos, vamos ficar alegres um pouquinho aí, nos deixam em paz, mas é incrível como isso existe mesmo, sai uma notícia boa, ótima, porque é um concurso que demorou cinco anos, aí para terminar, e vem uma bomba atrás, daí sai uma boa, vem alguém colocando uma bomba atrás, tem pessoas que assim, mas graças a Deus eu não sou, e eu convivo com pessoas que também não são, porque estão aí, estamos sempre nos ajudando. Marcelo, e mais uma vez, o vendedor de sonho aqui, falou para ele, cara, acredito em você, ah, mas que o fulano falou, manda para a PQP, esses bostas não sabem de nada, esses bostas não sabem de nada, tudo vira lata, quem reclama de concurso de cartório, nem deveria estar fazendo, deveria estar literalmente expulso, não quero papo com você que é chato, que fica, ah, não sei o que, se vai estar, ah, renda mínima, tal, eu explico para os chupetinhos, que estão chegando de renda mínima, mas eu não, mas depois de passar o período da chupeta, eu não dou nem moral, porque eu não quero conversar com uma pessoa, que só está com esse foco, aí o que aconteceu? Ele foi, terminou o concurso, e acredite, a gente foi de cartório no estado do Ceará, que coisa topo, não é? Quando eu estava também em um dos cursos, teve a Josie Cleyde, é isso, não é? Jane Cleyde? Jane Cleyde, ela ainda não tinha passado, e ela vinha e me dizia, ah, Marcelo, é meu sonho, eu já tinha passado ali na prova, ah, é meu sonho, e assistia a live aí, ela é titular lá no Ceará, é isso, né? A Jane Cleyde? É. Paraíba. É, isso aí, eu vi que ela estava como titular, e daí é muito legal, quando eu vi, ah, eu e tal, né, passou também, foi aprovada. Porque é um show de emoções esse concurso, né? É o que você falou, cara, não é fácil, se fosse fácil, todo mundo faria, mas não interessa de onde você veio, eu reprovei a sexta série, eu fiz dois supletivos para terminar o segundo grau, eu mudei de faculdade três vezes, porque eu não tinha dinheiro para pagar, e eu descobri uma forma de, eu entrava na outra faculdade, aproveitava os créditos e não perdi o semestre, fiz isso três vezes para poder terminar o curso, tive dinheiro emprestado, meu irmão, para poder pagar, para fazer o curso, mais ou menos quatro pessoas se juntaram no meio da minha caminhada, para poder me ajudar, para dizer o mínimo, mas eu não desisti, e tem gente aqui, Marcelo, que ainda está vivendo de condição, cara, Marcela, deixa eu, eu te falando é mesmo, deixa eu castigar você, qual foi o dia mais difícil, para você, na caminhada do concurso de cartório, deixa eu castigar você aqui, eu não gosto de fazer isso não, na verdade é assim, teve vários, teve vários, não é fácil, teve vários, mas, é difícil, só que assim, para mim, como eu tinha muito foco, eu estava muito focada, assim, era um ciclo viciante para mim, sabe, eu adorava sentar aqui, e, tipo assim, ó, é o meu quarto, eu tenho a minha luz, eu tenho uma lã, uma luminária, que fica aqui, que o pessoal diz que eu tenho que estar sempre acesa, que eles dizem que é a luz da sabedoria, né, mas são coisas assim, que parecem, que me fazem companhia, enquanto eu estou estudando, então assim, era viciante, eu já vinha para o meu quarto, já sabia que eu tinha que estudar, comia bastante, vai fazer o que, né, eu engordei vários quilinhos aí, mas, enfim, e sempre pensava, bom, agora é ruim, mas vai ficar bom, um dia vai ficar bom, e ficou, então assim, ó, eu perdi festas de aniversário de família, perdi comemorações, mas, hoje eu posso ir, entendeu, e o pessoal entendia, isso que é bom, a minha família sempre teve comigo, meus amigos também, sempre tiveram e tal, eu nunca tive problemas, quando você chegando hoje lá, você está chegando, descendo o carro, aí o pessoal olha para o lado, e fala assim, aquela ali, é aquela que eu falei, a registração, porque antes de passar, eu sei que tem gente que apoia, mas tem gente da família que é coxinha, sempre tem, né, o cara, ah, aquele ali é doido, aquele não estuda, não tem vida social, não sei o que, tal, não sei o que, agora, quando você chega, o pessoal coloca a mão, e fala assim, ó, essa aí que eu falei, que passou, mas ela passou, tem um concurso aí, tabelhano, tá rico, sabe, mas assim, tem dias difíceis, tem dias que, uma coisa assim, que eu me lembro, que eu estudava, que eu acho legal comentar, é que assim, ó, eu trabalhava o dia inteiro, eu chegava em casa cinco e meia, eu saia ali do cartório, chegava em casa cinco e meia, jantava, e eu, eu tenho alguns hábitos, assim, quando eu estou estudando, eu não posso tomar banho de noite, porque senão eu capoto, e não conseguia continuar estudando, então eu tomava banho de manhã, né, quando eu tinha que pegar, firme, firme, eu tomava banho de manhã, e daí, final do dia, eu só jantava, daí eu não descansava, sabe, eu já ia no meu ritmo, mas daí era assim, ó, era das sete, por exemplo, às onze, das sete às onze, todo mundo estuda de noite, mas daí eu pensava, tá, e das onze às duas, das onze às duas e meia, quem que está estudando? e daí eu pegava, das onze às duas e meia, também, uau, então porque assim, sabe, tipo num sábado, um sábado o dia inteiro, todo mundo aí está estudando, agora quem que está deixando de jantar com a família para ir lá estudar? E eu pensava nisso, e são essas pessoas que se saem melhor, porque muitas pessoas passaram no concurso, mas nem todas conseguiram assumir, né, como eu também já não passei em outros, eu não passo em todos os concursos, então assim, eu sempre pensava nisso, tá, mas e aquela horinha a mais? É essa hora a mais que eu acho que dá a diferença na pessoa, porque das sete às onze, todo mundo estuda, das sete às dez, é um horário bom, né, mais fácil e tal, não é madrugada, mas e dali pra frente, quem que estuda? E daí ali é que saem, né, tu leu mais cinquenta artigos, tu estudou mais cinquenta artigos nesse tempo, e assim vai, então isso também é legal. Sensacional. Mas falando ali, os dias difíceis teve vários, né, mas pra mim mais difícil, sabe o que que é? Eu fico muito nervosa na pré-prova, assim, quando eu vou, eu chego, eu tenho, é incrível, assim, é, até hoje, sabe, até, eu tô nessa, no outro concurso também, agora do Cartoli aqui do Rio Grande do Sul, tô indo pra fase oral, passei na primeira e na segunda, mas até pra live eu fiquei nervosa, assim, e a gente tem uma amizade e tal, se conhece, mas eu acho que isso é que me atrapalha, assim, isso é o momento mais difícil, é na hora, assim, é uma hora antes da prova, isso é complicado pra mim, mas eu consigo tirar também, né, tem que dar um jeito, não adianta. Cara, assim, literalmente, você é uma pessoa, assim, determinada. Sabe uma coisa que é legal? É que, quando algumas pessoas perguntam pra mim de momentos de dificuldade, eu tenho essa visão que você tem, sabe o que que acontece? Sabe o que que as pessoas param? Elas param porque elas não sabem quem elas são, e elas não sabem pra onde elas estão indo. Porque quando as pessoas descobrirem duas coisas, cara, ninguém mais para elas, identidade e propósito. Cara, você já se via como uma titular de cartório, e você já tinha esse propósito. Ou seja, é como se você fosse cega pra outras coisas, e no bom sentido. Você abria mão de outras coisas boas que a vida poderiam te dar. E aí, nesse momento, o que que acontece? você começa a curtir a jornada. Você começa a sorrir naqueles momentos de solidão. Você, cara, é isso que as pessoas, Marcelo, ainda não entenderam. Sabe por isso que quando eu encontro a Marcelo, eu encontro alguns amigos, alunos, vários aqui, e aí eu falo com os caras, eu falo, cara, se tudo é esforço pra você, se tudo é dificuldade, provavelmente, tem alguma parada que você tem que arrumar aí, porque você tem que encontrar prazer nisso. O pessoal da minha família fica perguntando, Paulo, você já passou 17 vezes, tem 17 aprovações, só é cartório 14 vezes na primeira fase. O que que você ainda quer cartório? Você já tem um cartório. Mesmo eles sabendo que, a gente sabe, a gente pode passar em outro, tem um cartório que fatura mais, isso é uma coisa que justifica, não é só por vaidade que a gente faz concurso. Mas assim, uma parada que o pessoal ainda não entendeu é que quando você transforma o teu estudo num lifestyle, num estilo de vida, você zerou a caceta do jogo. você zerou, tá aqui, igual comentei a Renata, juíza federal, tá estudando pra concurso de cartório. E você já viu vários dentro dos nossos cursos, juízes estaduais, promotores, é estilo de vida, gente. Ah, Marcela, tô de novo lá no Rio Grande do Sul, porque é estilo de vida, chupetinha. Sabe? Ah, Marcela, o pessoal perguntou quantas horas você dormia, Marcela. É outro mito, né? Cara, se dormia muito ou se dormia pouco, você tem que entender o seguinte, é passageiro. Sacou? Ela não vai fazer, ela não vai ficar, vai ter dia que vai dormir 4, vai dormir 5, vai dormir 6, outro dia vai dormir mais, só que a grande parada é o seguinte, cara, é a constância. Não precisa ficar nessa neura. Eu tenho aluno que passou estudando 2 horas, que estudou 4, que estudou 6, que estudou 8, e o cara estudava 12. Depende do seu tempo. Agora, Marcela, o Pedro Valheiro já se teve umas 5 vezes por conta disso. Ele falou assim, uma parada máxima. Quanto tempo você acha que o cara tem que se dá pra passar, Pedro? Ele falou assim, as horas que o cara tem. Se ele tiver 2, é 2. Se ele tiver 4, é 4. Se ele tiver 6, é 6. Não, eu assim, quando eu... Porque tem várias etapas no concurso, né? Por exemplo, assim, tipo, não dá pra te ir todo dia estudar até as 2, 3 da manhã. Não tem isso. Mas assim, ó, tu sabe que vai ter a prova. Não tem porque daí não estudar esses horários. Então, ai, fez a prova. Bom, dá uma descansada e tal, mas não abandona. Continue estudando. Ai, sabe que vai fazer a prova oral. Bom, põe todo aquele gás de novo, né? É engraçado porque aqui, aqui em casa, assim, eu sempre tive incentivo de todo mundo, né? Mas minha mãe, ela não gostava muito de me ver, assim, estudando tanto e tal. E daí, meu pai, eu fazia a prova no dia seguinte. Ah, tu chega em casa, tu vai descansar, né? Tá, e aí, mana, não vai estudar? Meu pai! Tá, vai. Hoje não, né? Ai, que tu sempre estuda. Eu pensei que tu ia estudar. Mas, assim... E... Eu, assim, eu me propus a... Eu comecei, eu fiz o... Esse concurso de cartório aqui de 2015, eu fiquei cinco anos, quatro anos e pouquinho aí estudando pra esse concurso. Foi isso que eu demorei pra passar. Tem pessoas, assim, que tem umas... Tipo, eu tenho ganha, entendeu? Eu gosto do Rio Grande do Sul, eu gosto de ficar aqui. Eu não passei no Paraná e não passei em Santa Catarina. Foi pouquinho? Foi, mas eu não passei. Agora, as provas aqui do Rio Grande do Sul, eu passo. Então, talvez seja porque eu quero ficar aqui, entendeu? Daí... É o motivo. Eu falei pra galera, Marcela, hoje de manhã, cara, escreva pelo menos 14... Escreva 17 motivos pelos quais você vai enriquecer. Porque, cara, se você não tiver motivo, você não age. Um dos seis hábitos das pessoas de alta performance é encontrar uma necessidade. Tem gente aqui que fala que tá dois anos sem ganhar dinheiro. É porque a mãe não tá no hospital pendurada de cabeça pra baixo dependendo de dinheiro. Porque se o cara colocar ela de cabeça pra baixo e falar, ó, se em um ano você não botar um milhão aqui nessa conta você vai morrer, essas pessoas conseguem. O que tá faltando é... O que tá faltando é pra alguns homens. Tomara que eles não estejam aqui, senão vai doer, tá? É... O que tá faltando pra alguns homens é, tipo assim, pegar, às vezes, a metade da determinação que a Marcela teve. A metade da determinação que a Jane Cleide teve. Esses Peter Pan's aí que parecem que vão morar a vida toda na casa do pai e não tem coragem, cara, de levantar a bunda da cadeira e tá sempre vivendo de condição em vez de viver de decisão. O cara se forma, baixarela um direito, pega um AB e fica contando essas histórias de merda. Sacou? Então, porque naquele momento, assim, que bate desafio... E pra mim, o que me ajudou muito, assim, estava do seu lado na prova da FESA. Tem essas, né? O que me ajudou muito foi esse ciclo. Pra mim, se tornou uma coisa viciante, assim, passar, sabe? Eu queria muito, porque, assim, ó, eu amo fazer o que eu faço, assim, eu tenho prazer. Se tu dissesse, assim, ó, vai lá fazer aquela escritura agora pra deixar pronta pra segunda, eu vou lá e faço. Eu adoro fazer isso, entendeu? Eu adoro o registro civil, também, atender as pessoas. Mas a gente sabe da dificuldade que tem. Hoje em dia, o cartório tem muito, muito trabalho que tu pode fazer. A atividade notarial e registral resolve muito o problema da vida das pessoas. E, às vezes, a pessoa vem ali, assim, ó, com um problemão. E daí tu escuta e dentro da tua cabeça tu fica pensando, meu Deus, que coisa simples. vou dizer pra ela, ela vai sair daqui com o problema resolvido e sai, assim, muito grata, muito agradecendo. O atendimento também, eu penso assim... Opa, para tu. Fala pra ela. Vocês vão estar aqui toda hora. Manifesta tua gratidão aí pra ela. É, isso aí. Pra mim, gratidão é medida de felicidade. Então, eu provoco mesmo. Fala pra ela agora, tá ligando aqui, publicamente. É, isso aí, né, Beth. Beth, tu sabe, eu comecei contigo me escolhendo ali. Eu acho assim, ó, eu penso porque eu, né? Sempre tem alguma coisa. Por que ela pediu pra mim trabalhar com ela? E a Beth, assim, me ensinou uma coisa no cartório. Ela dizia assim, ó, tá aí, sabe? Tá aí pra te fazer. Eu nunca tive, assim, uma aula. Gente, eu comecei com 18 anos ali com ela. Eu tava ainda fazendo a faculdade. Então, ela me dizia, tá aí. E eu pegava, pegava firme. Eu fiquei, eu acho, uns dois meses trabalhando com ela e ela foi fazer uma viagem também. E eu dei conta, eu acho, né? Com certeza. Mas, assim, ó, ela, sabe, tem pessoas que Deus coloca no teu caminho pra ser isso. Por mais, assim, hoje a vida tá corrida, sabe? Às vezes eu vou lá visitar ela também, não dá sempre. Mas eu sempre tive muita gratidão por ela ter me escolhido, ter me ajudado e ter me mostrado essa área. E ela também não é assim de muitas palavras, mas sempre me desafiou, sabe? É, chegou a tua hora, chegou a tua hora e daí, ah, acho que foi a meia hora. E sempre foi muito incentivadora, assim, sempre que eu precisei, né? A gente se deu muito bem sempre em todo esse trabalho. E quando ela soube que eu escolhi outra cidade, ela disse, ela ficou meio assim, chateada, eu acho, porque ela sentiu, sei lá, né? Alguém vai vir aí no cartório e tal, não vai fazer o trabalho que ela fez, que eu vinha fazendo, mas daí eu continuei, viu? Com a solução, né? Mas ela ficou feliz também, claro, né? Pela aprovação. E eu só tenho a agradecer, né? Só agradecer essas coisas que acontecem na minha vida, sempre me ajudou. Quando eu também assumi, eu continuei questionando ela, porque eu não sabia tudo, enfim, né? Sempre esteve pronta para me ajudar, respondeu, ia lá no final do dia e dizia, ah, isso aqui, aquilo ali, faço como? Faço assado? Mas então, assim, meu, muito obrigada, Beto, e estamos aí, né? Estamos sempre juntos. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada por... Porque se não fosse também a escolha dela, de eu entrar na atividade, eu não teria. Como eu disse na faculdade, eu era a única guria, eu acho, da minha turma, assim, eu nunca, ninguém nunca ouviu me dizer que eu ia fazer concurso, nunca. Só que quando eu comecei a trabalhar, vi que eu amava isso e aquelas pessoas que me desafiaram, dizendo que eu não seria capaz, que eu não tinha competência, chegaram que eu não tinha idoneidade para estar lá trabalhando, foi aí que eu disse, agora, vai ver, agora, vamos ver, então o bicho vai pegar, que nem tu diz, né? cara, e acontece isso, né, cara? Você está ali prestando serviço como substituto, como escrevente, e é impressionante, tem algumas pessoas que não medem as palavras, cara, sabe? É. É muito louco isso, a Jane Cleide viveu essa parada aí também, e agora vai assumir, pela primeira vez, o cartório, que ela vai poder dizer assim, cara, é meu, inclusive eu quero desafiar, vocês que são substitutos, vocês que são escreventes, que estão trabalhando há muito tempo, mas não tiveram coragem de fazer o concurso para cartório, às vezes você parece, às vezes você sabe mais que o próprio titular, tem pessoas, cara, no meu cartório, que sabem mais do que eu, de nascimento, de imóveis, e eu vou falar uma parada para você, eu não faço questão nenhuma de saber mais do que eles, eu quero pessoa top do meu lado, e pessoa que esteja crescendo, só que às vezes as pessoas não sabem, cada um, cara, desenvolve a sua atividade e está tudo bem, mas cara, usem isso como mola propulsora, não como desculpa para não chegar lá, sai do armário aí, você que está há 10 anos no cartório e não tem coragem de fazer uma inscrição para concurso, você vai morrer sem poder falar assim, cara, eu tenho meu próprio cartório, vai para o interior, vai batalhando, passa pela remoção, vai, meu filho. E sabe, Paulo, quando eu trabalhava com a Elisabetta, eu sempre pensei, ah, um dia eu quero ser titular, um dia eu quero, eu estou no lugar dela, não tem que pensar, gente, tem muita gente inteligente e que sabe muito da matéria trabalhando, eu tenho colegas excelentes, colegas colaboradores dos titulares, e eu digo, pessoal, por que vocês não fazem o concurso? Ah, mas será? Mas como será? Ah, eu sou exemplo disso, não tem será, é? Bande frouxo. Está indo para todo mundo fazer isso daí. Então, eu acho isso muito importante e uma coisa assim que eu ensino a pessoa assim também com as minhas colaboradoras, eu ensino a trabalhar, mas eu gosto assim, tudo tem modelo, vai lá, vê como foi feito e tu vai fazer, entendeu? Porque se tu fica sempre ali, 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 talvez não aprende e foi assim que eu aprendi com a Beth, ela me dizia, Marcela, tem ali um modelo, tu pode fazer assim. Claro, depois ela revisava e tal, né? Mas nunca foi assim aquele negócio metódico, assim, ai, agora eu tenho que assinar aqui, agora eu tenho que assinar lá, sabe? Não é assim. Campo de batalha, né, Marcela? Nada ensina como campo de batalha. E é que nem tu falou, tem muitos meus colegas que sabem muito mais, assim, porque eles estão no dia a dia, eles estão enfrentando ali, eles estão atendendo clientes, eles estão no balcão, mas não faz concurso, talvez por esse negócio, ai, meu Deus, concurso e tal, de cartório, né? Talvez eu não me assuste, mas, meu Deus, gente, e eu vou te dizer assim, ó, é desafiador, talvez eu fale isso porque eu estudei bastante, mas não é o bicho, sabe? Não é o bicho. Sabe uma coisa, Marcelo, que é poderosa? Sabe uma coisa que é poderosa? Eu tô vendo, você vê, você falou assim, poxa, eu fiquei quatro anos estudando até passar, só que às vezes a Marcela já tava preparada antes, só que ela queria um determinado concurso, e às vezes esse concurso demora pra sair, às vezes esse concurso demora pra terminar. Tem pessoas, por exemplo, como o Valdemir, como o Pedro, como a Laís, meus alunos lá no Ceará, que eles foram ali do zero há dois anos assumindo o cartório. Ou pessoas em São Paulo, como o Renan também, nosso aluno começou do zero, e que aos 25 anos assumiu a titularidade no cartório, lá no estado de São Paulo. Então, assim, cada um é seu tempo. Agora, a mensagem pra mim que fica muito forte com a Marcela é a seguinte, cara, se ela suportou tudo isso, se ela foi até o final, se ela fez acontecer, por que você não pode? É isso. É porque a gente pergunta assim, fala, por que eu? Agora, não, não, muda a pergunta, por que eu não? Por que que tem que ser só o João? Por que que tem que ser só o Pedro? Infelizmente, tem alguns titulares de cartório que são, tipo, ditadores, sabe? Aquele ditador, aquele cara que ele tá ali, ninguém cresce em volta dele, só ele que cresce. Só ele que cresce. E pessoas, assim, não são legais. Pessoas, assim, não são legais. Eu, quanto mais, quanto mais puder ajudar, quanto mais as pessoas que estão comigo, que trabalham, façam, aprendam. Meu Deus, eu queria que todo mundo passasse, mas tem que estudar, né? Tem que estudar. Pode falar aí, Marcela, eu vou pegar só um detalhe aqui, pode continuar falando aí. E outra coisa, assim, que eu acho importante que aconteceu comigo foi separar as matérias, sabe, pessoal? No concurso de cartório, no meu, pelo menos, caiam 28 questões de direito notarial e registral, 17 de empresarial, tributário, também caía bastante civil. Então, assim, eu estudei muito isso. Eu não sou bem de penal, nunca gostei, e penal e processo civil, acho que caíam cinco questões por aí. Então, isso eu não estudava, sabe? Até estudava, mas não, assim, aquela dedicação que nem eu fazia com as outras matérias. eu me foquei muito no que mais caía na prova. Eu não ia, eu nunca me dei bem em penal, então não era, não adiantava ler o código, não adiantava entender o penal que eu não ia conseguir. Então, eu ia e estudava mais direito notarial e registral, muita lei seca, muita lei seca, direito civil, tributário e empresarial. Essas quatro matérias aí, tu indo e acertando quase tudo e dá pra acertar quase tudo, tu passa na prova, sabe? No meu concurso, porque aqui no Rio Grande do Sul eram essas, as que mais, tinham mais questões, isso, as mais fortes, né? No resto do país, eu não sei aí como é que tá, mas aqui era isso. Então, eu não ficava muito focada nessas matérias tipo direito penal, processo penal, processo civil, que eu sabia que não, não ia dar muito certo comigo e isso fez a diferença, sabe? Eu, se eu não me engano, eu gabaritei, enfim, não é o caso do, também se eu não gabaritei, mas tu tem que estar muito próxima de todas as questões das áreas que mais caem. Isso ajuda bastante. Sensacional. Marcela, vou te fazer uma pergunta aqui, nós estamos caminhando pro final. Eu acho que você fez só os segredos da prova oral? Eu fiz o máquina também. Ah, você fez o máquina também, né? Tem, depois. Eu fiz depois, meu Deus. Legal. Depois que eu tinha feito a prova oral e tal, eu comprei o máquina pra fazer. Ótimo. Deixa eu aproveitar a tua experiência aqui, de uma pessoa que já é aprovada. Vale a pena pro cara fazer o máquina da primeira fase? Eu preciso de você falar dos que você experimentou. Máquina da primeira fase, segredos da prova oral. Principalmente porque você como titular de cartório, a gente vive muito isso nos nossos cursos, né? Pessoa que tá começando, pessoa que tá no meio, pessoa que já é muito top, que já passou em vários concursos. Por que que o máquina vale a pena pra pessoa fazer e ser que vale a pena, né? Na sua opinião. Então, vale, vale a pena sim. Assim, ó, como a minha... Se tu vier me pedir alguma teoria... Tá, eu sei. Eu sei a matéria e tal, mas eu muito sei a lei seca, né? Eu sei... Foi isso que me fez passar. E o Máquina da primeira fase, ele é muito voltado a questões. Então, assim, ó, fazer questões é fundamental. É a chance da aprovação aí. É muito fundamental fazer questões. E eu fazia muito. E isso o Máquina traz pra ti. Só que assim, ó, se tu não tem um professor aí que diz hoje é 100 questões, amanhã é 200, depois da manhã é 300, tu não faz, né? Até tu faz 100. Faz 100, 100, 100. E o Máquina é isso. Tem metas e ajuda muito. E além disso, muito, né, Paulo, tu ensina. Não é só questões, né? Entre uma questão e outra, tu dá matéria e tal. Isso é fundamental. Mas dar uma matéria precisa que é o que é fundamental ali pra ti saber. Não precisa saber tudo naquele momento. A gente não sabe tudo. Então, o Máquina o Máquina eu fiz depois. Quando eu comecei o de 2015, tu nem fazia, né, os cursinhos aí. Não fazia. Mas eu fiz depois. Não, né? Começou em 2017. E foi legal, vale a pena. Mas os segredos da prova real que eu fiz... Fala só os segredos. Esse aí me passou. Esse aí me passou, né? Foi muito bom, assim. É que nem eu disse. Eu me preparava pra fazer os segredos como se eu tivesse lá na prova. Eu tava fazendo a minha prova. Eu tava com os examinadores aí. Era 10 em 10 minutos. Lembra? Nós fazíamos tudo igual a prova. O pessoal tava assistindo. e lá no dia, assim, a gente lembra, sabe? Fora aquelas... Mulher maravilha, né? Isso ajuda bastante. Até dica emocional. O que fazer uma hora antes? O que fazer depois? É. Muito top, né? Por isso que a gente brinca com o que é o segredo, né? Responder sem responder, né, Marcela? As sacadas pra responder sem responder. Sem ter convicção da resposta. Então, todos esses detalhes são abordados lá. Fale um pouquinho aqui pra mim, Marcela. Tá normal pra vocês aí? Oi? Voltou? Voltou, Marcela. Voltou. Voltou. Então, pra mim, foi fundamental, sabe? Os segredos da prova oral, que foi o curso que eu fiz pra... Que eu precisava ali no momento. Foi fundamental. Foi o primeiro. Acho que hoje deve estar muito melhor. E... Bah, assim, ó... Sabe que... Quando tu tá desanimando, vem o Paulo lá e te coloca pra cima. Isso é bom. Importante. Pra mim, foi. E eu acho que é pra todo mundo, viu? Porque não é fácil. Não é mil maravilhas, assim. É difícil, mas... Eu não gosto de dizer que é difícil. Pra mim, foi desafiador. Me desafiava todos os dias. Muito desafiador, sabe? E... Mas vale a pena. E a minha dica que eu digo, assim, pra primeira fase, é muita questão. Muita questão mesmo. É treinar. As questões se repetem de um concurso pro outro. Se repetem, né? É no Máquina. Né? Que é o... Que é um teste aí. Mas... Muita questão. Muita questão. Cai bem seca. E... Treinar. Treinar. Fazer questão. Fingir que tu tá na hora da prova. Cronometrar o tempo ali pra te fazer a prova. Isso tudo me ajudou. Isso tudo também eu aprendi no Máquina. Tá dando aí palmas. Já deu. Olha só. Gente. Dá uma olhada nesse quarto aí, ó. Tô mostrando a velha, ó. Agora eu tô com todos aqui. É aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Hoje tá branquinha a parede, ó. Ah, era aí, Marcelo? Caraca. Olha esse aqui, gente. Até no espelho ali, Marcelo? Ah, por tudo. Aham. Até no espelho. Tá vendo? Tem mais um aqui. Olha lá, gente. A visão do quarto. Aqui é a cama, Marcelo? Aqui no quietinho? É. Aham. Você dormia com tudo te assustando ali. Caraca, olha isso. Olha ali, ó. Ah, ali é a sala. Olha a sala da minha casa. Aí o pessoal ficava mais inteligente se vinha aqui, ó. Caraca. Então, olha só, gente. Aqui é o quarto, né? É. Aqui é quarto também? Sim. Caraca, olha isso. Aí, ó. Também. Aqui já é a sala, né? É. Aqui é mais da sala. Olha lá. Já chegavam. Vamos nos reunir aqui, pessoal, para um jantar especial. Já aproveitava e estudava. Deixa eu ver. Tem mais aqui, ó. Ó. É. Olha essa aqui, Marcelo. Já sabia que ia passar. Olha lá. Tirando a foto. Cara, top. Marcelo, sabe o que é a parada aqui? Tem vários dias que você não estudaria, que você não tem nem ideia que você não estudaria. Mas, pelo fato de estar lá, uma parada poderosíssima acontecia. Identidade. Você se identificava, a tua identidade era de uma pessoa aprovada, sabe? E as pessoas, elas sugeriam isso para você o tempo todo. Então, as pessoas não entendem. Isso aí nunca na vida vai vir sozinho. O fato de você colocar isso na parede, comunica para o universo qual é a tua prioridade. Você deixa isso claro. E deixa claro para as pessoas também. E você mostra, você vende um projeto. Galera, fala, cara, vende esse projeto para a tua família, para a tua esposa. Como, você vê, o namorado da Marcela comprou a ideia e ajudou ela a escolher o cartório. É isso que falta para a galera. Clareza, mostrar. Olha, eu realmente quero isso. Eu desisti naquele concurso, eu desisti nesse. Mas nesse, meu amor, esse eu vou até o final e eu preciso da sua ajuda. Sacou? É isso aí. Essa clareza é importante. A Isabel está falando que lembra. E se vê nisso. Que nem quando tu fala que eu me via nisso. Realmente, quando eu comecei, quando caiu a ficha, é isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer. Eu me viajar, sabe? Como tabelê registradora. E eu queria agradecer também toda a comunidade de Barama lá, que eu assumi agora. O pessoal está sendo muito legal comigo, muito receptivo. E também aqui em Nova Roma do Sul, que eu continuo trabalhando, todas as lembranças, assim, quando o pessoal soube que eu ia, né? Porque eu não sabia que eu ia ficar aqui também. O pessoal dizia, ah, sério? Ah, estou triste e tal. E eu continuo aqui, sabe? Eu acho que o atendimento é que faz a diferença. Saber que não é... Tu precisa da pessoa, né? Sabe? Tem aquele negócio, assim, de cartório. Ah, pessoal chato e tal. Não é isso. Isso não é a realidade. Então, assim, eu sou muito agradecida às duas comunidades em que eu vivo, trabalho. E também a todas as pessoas que tiveram comigo, né? Os meus pais, o meu namorado, a Beth, as minhas tias. Que tipo assim, ah, tu está estudando, traz o bolinho. Traz o... Ah, é para te tomar um bolinho. Uau! Fé e tal, para ajudar. Isso motiva muita gente. Porque a gente não tem tempo, quando está estudando, de ir atrás disso. E fica assim, comendo uma bobagem e tal. Então, as minhas tias também sempre tiveram comigo. Minha tia Eliane, minha tia Ernilde, sempre me ajudaram. E as minhas colegas, né? Meus amigos daqui, em especial. A Samara, a Bruna e hoje a Suelen. Que é com quem a gente troca as experiências todos os dias. Mas todos os demais também sempre tiveram me ajudando. Que nem eu disse, eu ajudo muitas pessoas e muitas pessoas me ajudam também. E eu acho que é isso que importa, né? Transmitir conhecimento. Que você, com certeza, vai receber em troca o conhecimento e outras experiências. Eu já acertei coisas em provas com aquelas dicas. As minhas colegas me dizem nos minutinhos antes, né? Então, vale a pena. E não ser aquela pessoa fechada, sabe? Hoje, ninguém é melhor que ninguém. Se eu passei, eu passei porque eu estudei. E com certeza, se tu quer passar, você que está escutando esse vídeo, essa live. Se quer passar, vai passar, com certeza. Não tem outro método. É estudar, saber o que quer, foco. Eu fui muito focada, sabia demais o que eu queria. E é isso daí, sabe? Eu acho que quando tu quer, tu consegue. Não adianta, tu consegue. Sensacional. Marcela, inclusive, fala para a Suela que ela já está convocada, tá? Para poder aparecer por aqui. Para compartilhar também. É engraçado, né? Vocês duas minhas alunas acabaram se conectando aí. Aí, depois que vocês descobriram que as duas foram minhas alunas? Aham, sim. Falando, um dia ela estava aqui em casa e ela disse Ah, e aí? O que tu acha do Paulo? Eu, que Paulo? Paulo Machado. Ah, não acredito. E daí ela... Esses dias ela me escreveu assim, eu ajudei ela num caso lá. E ela escreveu assim na mensagem. Você é um anjo. Não. Você vai para o céu. E daí, logo em seguida, um minutinho depois, ela escreveu. Claro, não. Agora, né? Já basta o pessoal torcendo, né? Para o Chislares morrer, né? É. A Samara também é outra pessoa que às vezes ela me pergunta Ah, será que eu faço isso? Samara, não tem que perguntar. Claro que vai fazer. Com certeza vai fazer. Por que não? O que está te impedindo de fazer isso daí? Por que não vai... E a Bruna também é outra pessoa que nos conheceu e começou a estudar para concurso e está ficando ferro aí e está indo. Vai dar certo. Eu digo para ela, ela tem filhos, inclusive eu não tenho, né? Então, para mim até ficava mais fácil, mas ela está batalhando. E eu disse, amiga, tu vai conseguir. Com certeza. Não tem erro. No início, Marcela, o meu objetivo era passar no concurso de cartório. Hoje, além de passar, é levantar a maior geração de famílias aprovadas em concurso de cartório de todos os tempos, nos próximos três a cinco anos. E fazer com que essas aprovações se convertam em histórias inesquecíveis para serem contadas de geração em geração. Essa, sem dúvida, é a missão do CPM hoje. Cara, sabe? Porque é isso, gente. São essas histórias aqui. É por isso que eu vendo sonhos. Porque tem pessoas que compram. E essas pessoas que compram, o Árondas estão aqui. Tenho certeza que tem gente que está assistindo aqui, que um dia vai vir aqui para poder também contar a história que comprou esse sonho, mas que hoje está desfrutando junto com a família. Sensacional. Marcela, está travando um pouquinho aí? Desliga a internet e liga, que eu acho que melhora. Ah, volta. Marcela, está falhando um pouquinho. Não sei se é só para mim, dá uma olhadinha. Não sei se é só para mim, mas está falhando um pouquinho. Para mim está bom, Botinho. Para vocês verem da Marcela, gente? Sim. Para mim está. Deixa eu ver para a galera aqui. Você está normal aí. Só um segundinho. De qualquer modo, só desliga e liga a internet, Marcela, que não vai cair. Hã? Quem foi, amor? O dela? Está travado um pouquinho, Marcela. Só desliga e liga a internet aí que... Sim, já fiz. Que com certeza melhora. Ah, legal. Agora quer ver? Acho que está, legal. Legal, agora voltou. Estou vendo. E assim, outra coisa que eu me lembro de ti, logo que eu vi os teus vídeos no YouTube, eu estava ali na prova oral, tentando pegar material para estudar e tal, na internet. Eu pensei assim, bah, vou, né, digitando na internet, assim, vi. Paulo Machado ali, vi os... E eu adoro o Mnemônico, adoro, assim. É uma coisa para mim que me ajuda muito. Eu disse, meu Deus, encontrei o que eu estou precisando aqui. E daí eu olhava os teus vídeos, Paulo, e eu dizia assim, bah, sabe aquela imagem, assim, de uma pessoa intocável, assim, sabe? Tipo, um artista, assim. E eu disse, bah, onde eu vou conhecer ele e tal, né? E hoje a gente forma essa família aí mesmo, né? Se ajudando também. E muito bom poder te conhecer. Sou muito grata também por tudo que tu faz pela gente ali. Porque é material gratuito. Tem os cursos pagos, claro, se você quer alguma coisa a mais. Mas tem muita coisa boa no teu YouTube ali que ajuda bastante. Me ajudou sem eu ter comprado. Eu comecei contigo, que nem tu disse, com o Segredo da Prova Oral, né? Então, assim, logo no início eu tinha aquela coisa assim, meu Deus, o cara é um artista, ele sabe. Quero conhecer e tal. Sensacional. Marcela, então, pra gente encerrar, vou fazer aqui agora umas perguntas. Você vai ter três segundos pra responder mais ou menos aí, ok? Você tá aqui, tipo, num arquivo confidencial rápido do PM. Perfeito? Bora? Tomara que hoje não fale. Pressionante, quando chega nessa hora aqui, acho que o Instagram vai bugando. Ó, Marcela, então vai. Tá me ouvindo? Responde aí. Tô. Então, vamos lá. Então, fala pra mim aí. Marcela, cor preferida, qual? Rosa. Música especial. Fala pra mim a música especial. Hoje, uma da Isa. Ah, eu não sei o nome da música, mas é uma que eu escuto e que me dá muita motivação. Sensacional. Marcela, um lugar lindo. Não é difícil, é do Rio Grande do Sul. Parou na música. Parou na música. Ah, legal. Uma música especial, você ouviu, né? Você falou que... Parou na música. Isso. Qual que é? Ah, legal. Música especial, você já respondeu, né? Você não lembra o nome, né? Legal. Não. E um lugar lindo. Fala pra mim, um lugar lindo. Ai, meu Deus. Na verdade, todos os lugares, quando está disposta, são bonitos, né? Assim... Uau. Mas, eu diria assim, mais assim, um lugar confortável é a minha casa. Mas, lugar lindo tem por tudo. É muito difícil, Paulo. Para de ser política. Fala logo. Só porque eu não comecei a surter um monte. Fala gramado aí. Ai, ai. Qualquer praia, então. Eu adoro praia, Mar. Eu adoro praia. Show. Uma pessoa incrível. Pessoa incrível. Quem vê na tua cabeça? O meu pai. Show. E uma viagem inesquecível? Uma viagem inesquecível? Ai, meu Deus. Mas, eu fiz... Uma com o meu namorado, que foi aquela que eu... Quando eu tinha a prova, eu desmarquei. E eu fiz depois. Que foi um cruzeiro. Uau. Pelo Mar do Caribe. Mas, eu também já fiz muitas viagens com a minha família, que também são inesquecíveis. Ai, não sei. Isso aqui não é pra você se candidatar pra vereadora, não, tá? Para de ser política. Marcela. Eu acho que você ainda não tem, mas deixa eu falar. Filhos. Fala pra mim o que são filhos, Próxima. Fala pra mim o que são filhos. Por enquanto, não estão nos planos, né? Poderão vir, poderão. Mas, no momento, não estão nos planos. Virão quando eu estiver disposta e tiver tempo a educá-los. E dar a dedicação do tempo necessário, né? Não terei filhos se eu não terei tempo e não terei disposta a dar educação. Fica tranquilo. Eu vou te desbloquear com isso. E você vai ter muitos filhos que a gente tem que polvoar a terra. Ô, Gustavo. Cara, Gustavo, eu tô te dando uma missão aqui agora. Viu? Oi, Marcelo. Chegou a travar. Viu? Chegou a travar. Mas tá vendo como nós desbloqueamos aqui? Eu dei depressão mesmo. Você já falou pro teu pai, mas fala agora em três segundos. O que é pai pra você? Ó, filhos, eu já sei pra você. Eu vou falar, tá? Filhos, uma missão dada pelo PM aqui pra eu realizar. Vamos polvoar a terra no Rio Grande do Sul. Pai, o que vai resolver o pai pra mim? Então, pai é quem te ensina. Pai é quem tá contigo do teu lado. Quem te incentiva, sabe? Quem não dá mimo. Meu pai não dá mimo. Meu pai me desafia todos os dias. É isso pra mim que é pai. Quem tá do teu lado. Eu sei que o que eu precisar, eu posso contar com ele pra me ajudar. É isso daí. Show. E mãe? Ah, mãe também, né? Mas eu sou mais ligada ao meu pai aqui. Mãe é isso também. Mas a mãe... A mãe é mais desafiadora aqui em casa, sabe? Mas eu acho que é quem tá no coração. É aquela pessoa também que... É quem tu pode contar sempre, né? Do zero ao sem, vai estar aí contigo. Não tem explicação. Eu acho que eu nem sei o que que é, porque eu não sou. Sabe? Eu nem tenho noção. Mas pra mim, a minha mãe é isso. Eu tenho certeza que é... Tá comigo sempre. E pra gente fechar e despedir dessa galera, vou pedir pra você responder uma última. E pra gente fechar, me fala. Um sonho realizado e um sonho a realizar. Um sonho a realizar é ter sido titular do cartório. Foi um baita sonho. E foi um sonho conquistado por mim. E um sonho a realizar é ter uma família. Eu pretendo ter uma família, casar, enfim, constituir uma família. Tem muito de três filhos. No momento, constituir uma família, né? É um sonho a realizar. Mas eu tenho mais um sonho também. Manda! É passar no concurso da remoção agora, né? Quando tiver. Amém! É outro sonho. Marcela, obrigado. Foram quase duas horas aqui. Um dia você se inspirou com a história de outras pessoas. E hoje, pra ter certeza, porque hoje pode ter certeza que você tá entrando no hall daquelas pessoas que inspiram também. E eu acredito muito nisso, sabe? Eu realmente sempre tô lembrando, cara, qual a história que eu vou contar quando eu tiver 70 anos, 80 anos, 90 anos. Sabe? Tipo assim, Quem não sabe ainda qual é a sua missão, é só você imaginar o seguinte. Cara, imagina que você tenha, sabe? Você tá bem velhinho, com aquele cobertorzinho, sabe? Tá ali, sei lá, nas últimas. Qual a história que você teria orgulho de falar que você viveu? Você conquistou? Pensa nisso, cara. Paulo, deixa eu te agradecer, né? Pela oportunidade e pelas outras oportunidades que a gente já teve também, de trabalhar e fazer coisas juntos aí. Muito obrigada por tudo. Tudo continua sendo esse cara inspirador. Tu inspira, inspira muita gente, dá muita força de vontade pra muita gente. A gente sabe porque a gente tá ali nos bastidores das provas e escuta falar. E continua assim. E eu quero dizer assim, a minha mensagem, pessoal, é seja você mesmo. Não adianta querer ser outra pessoa, tá? A vida tá aí, tá difícil, não é fácil. Tenha foco. Se tu quiser, tu vai conseguir. Eu sou experiência disso. Eu não tinha... Meus pais não são doutores, não são nada disso. E eu tô aqui, trabalhei sempre, estudei. Mas eu sabia o que eu queria. Então, assim, sempre pensando nisso, né? Seja uma pessoa humilde. Ninguém é melhor que ninguém. E ajude as pessoas. Eu adoro ir trabalhar e poder ajudar alguém. Isso, pra mim, é o que me motiva todo dia a entrar no cartório. E também no dia a dia, sabe? Ser uma pessoa correta. Tentar ser humilde, querida. Nada assim, sabe? Aquela maquiagem. Querer que tu seja uma pessoa... Sei lá, que as pessoas te glorifiquem. Isso aí não existe hoje, gente. Vamos ser mais humilde e ajudar mais as pessoas com isso, sabe? Eu faço a minha parte no meu trabalho, na minha vida particular também. Junto com meus colegas, sempre estudando. E tamo aí, né? Seja você mesmo que tu vai conseguir bons resultados. Porque quando tu começa a estudar, tem que pensar, sabe? Quem eu sou? Pra que que eu tô aqui? Pra que que eu quero isso? É pra mostrar pra alguém ou é pra mim ser feliz? Então, isso, com certeza, vai te dar a direção certa de conseguir a aprovação no concurso. Em qualquer deles, né? Não só no concurso de cartório. Obrigado, Marcela. É isso. Obrigadão, tá? Pessoal, todo o pessoal que assistiu também. Um beijo grande. Obrigado, Marcela. Tamo junto e vai te dar. Tchau, até. Obrigada a eu. Até. Tchau, tchau.